É melhor fazer exercício com mais carga ou mais amplitude? Vou responder isso pra você rapidinho hoje aqui, né? Essa é uma pergunta muito comum, veio lá do Instagram, se você não me segue lá, me siga. E na verdade, gente, cada exercício, quando você for fazer, ele tem uma técnica pra ser executada. Essa técnica, ela respeita a amplitude possível das articulações naquele exercício, né? Então, por exemplo, uma rosca direta pro bíceps, que você pode fazer, você vai fazer o exercício. Ele vai começar aqui e ele vai acabar aqui em cima, certo? O que a gente vê muito na academia? Ele começando aqui e acabando aqui, a pessoa fazendo só isso. Ou, mais comum ainda, a pessoa sobe até aqui e aí ela nem desce tudo e já volta. Porque ela sabe que se ela descer, ela não vai conseguir subir. Então, ela fica fazendo o exercício aqui. E, às vezes, ela até ajuda com o tronco, né? Dá aquela forçadinha pra trás. E essa não é a técnica adequada de fazer esse exercício. Então, a amplitude, ela é parte da técnica. Então, ela deve vir antes da carga. Você faz o exercício com a técnica correta, com a maior carga que você conseguir. Mas, você não faz o exercício com a maior carga que você conseguir, mesmo se a técnica estiver errada, tá? Então, é por isso que amplitude vem antes da técnica, beleza? Arruma bem a técnica. Chama o professor. Pergunta pra ele. Professor, eu tô fazendo o treino certo. Professor, olha eu fazendo esse exercício aqui pra ver se tá bonitinho. O professor que tá na academia, ele tá lá pra isso, pra te ajudar. Mesmo que, às vezes, não pareça, tá? Mas, você não deve ficar tímido nem tímida. Você tem que ir lá conversar com ele pra ele te ajudar. Amplitude antes de carga. Não tenha medo de falar com o professor. Arruma a técnica de cada exercício. E aí, depois, você vai metendo a maior carga que você conseguir. Um beijo pra você. E até o próximo vídeo.